Salve galera, beleza? Mano aqui, quem fala é o Caixarizino, meu Deus do céu, estamos aqui, olha só Mano, pessoal, de saura aqui, estou com um macho aqui, também tem mais uns dois filhotes aqui com a gente Mais uma fêmea melanística, galera Vamos ver se a gente consegue estar encontrando eles aqui Acabei de informar esse grupinho aqui, galera, tá muito show, estou aqui, ó, com uma florist fêmea A gente tá no processo de elder aqui, hein, galera, olha só, mano, a gente tá Mais um filhote aqui, ó, um adulto, uma fêmea aqui, na verdade Galera, nós estamos aqui, ó, com um juvenil, acredito Mais um outro juvenil por aí Eu não sei se um deles querem essa comidinha aqui, mas eu vou estar largando ela Olha que ele quer comer, olha só isso, galera, que linda que ela tá, mano Tá muito bonita essa melanística aqui Tá muito show mesmo Olha só, tá vindo macho ali atrás Isso tá me hidratando aqui também, hein, galera Vamos ficar esperto aqui, a manada aqui, o grupo, na verdade, de caça aqui, o nosso bundle Tá querendo fazer alguma caçada aí pros filhotes, eles tão precisando de comida de nutrição Também estão precisando de nutri Urgente Opa, tem uma carcassinha aí Vamos botar aqui esse hidratando aqui também Aproveitar esse momento mais sossegadinho Opa, o macho aqui tá correndo, ó Acho que eles viram alguma coisa, galera, tá aqui na frente Vou ficar esperto aqui pra não tá aparecendo algum outro herbívoro grande aí Ia ser muito bacana se nós comêssemos, né, algum sauropa ali, galera Ia estar ajudando bastante, gente Esse aqui tá com a mesma skin que a gente, ó Esse aqui é o macho O macho Florence, a gente é a fêmea Tá muito bonito, galera, o Prickstitch Meu Deus do céu, galera, é muito bacana jogar de saura, galera Eu gosto demais, mano Tá muito show Olha só esse grupo aqui, hein, galera Tá muito lindo Meu Deus do céu, tá muito bacana Olha só, tô começando a fazer o processo de limpeza aqui A gente tá bem de boa em relação a isso Deixa eu ver como tá aqui nossos status Mas é que a gente não vai precisar não tá se limpando, né, galera A gente se limpa agora de pouco Então, ó, tá tudo full, galera Só nutrição que não está 100%, mas pra isso a gente tem que tá caçando saurópode, né E caçar saurópode, meus amigos, é bem difícil Mas vamos ver o que a gente consegue tá arrumando aqui Espero que a gente consiga tá sobrevivendo Até porque eu estou no modo Elder, né Como vocês viram, tô com 30 e poucos por cento aí 34, eu acho Alguma coisa assim Vamos ver aqui Tá dando uma carregadinha 37% galera, isso mesmo, maravilha Dá pra gente tá aí, então, né, crescendo ainda por um bom tanto aí com a nossa fêmea, galera Mas quando a gente fica Elder é muito da hora, galera Vai dar pra gente tá, né, se tornando muito forte Tancando bem mais, a gente já vai ter 9k de vida, se eu acredito Então isso é interessante E se a gente entra em grupo, então, melhor ainda Ó Ó, vamos aqui, morto Opa, 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 olha isso aqui Meu Deus do céu Ó, um estorvo aqui Ó, tem estego aqui Vamos indo aqui, ó Vamos tá passando Ó o esteguinho aí, calma aí, hein, estego Tá de boa Acredito que meu grupo não vai querer matar ele Ó, tem um estorvo ali na frente, galera Pior que tem um outro membro nosso aqui sozinho, ó Ó, ficar esperto Ó, olha só O outro aqui tá aqui no bote, galera Será que ele vai querer atacar os Sauros ali? É, ó Tão pegando Tão querendo pegar os Sauros Os Sauros não, os turvo É, ó, os turvinhos ali na frente Ó, eles tão em 3, hein, galera Caraca, mano Têm 3 Vamos indo, vamos indo Isso mesmo, vamos tá expulsando esses caras daqui Vamos tá ameaçando Vamos tá afastando eles daqui Aqui, galera Meu Deus do céu Será que vai dar certo isso aqui, hein, galera? Eu tô sem estamina direito, hein Os caras tão com o sprint ligado Vamos ligar o sprint também, então Vamos tá ameaçando aqui eles Ó, os filhotes aqui tão indo todos juntos, hein Vamos indo, vamos indo Vamos indo, vamos indo Ai, 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 galera Espero que eu consegui 11 deles aqui, ó Ai, 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 caraca, galera Vou ficar sem estamina Ui, pelo amor de Deus Para, hein Eu tô sem estamina Ó, um deles enroscou Um deles enroscou Ah, não conseguiu Ó, o filhote ali Liu com tudo, galera Caraca Ó, tão querendo voltar, hein Ó, pararam Tão Tô no confronto Nossa, galera Deu um rollback aqui Meu Deus Opa, opa, opa Galera, agora Agora lascou Agora a gente vai ter que ir de boa aqui Eu tô sem estamina agora, pessoal Vamos tá tirando a HUD aqui Pra gente conseguir Tá enxergando nossos companheiros Vamos ficar espertos Ó, tem uma filha ali, ó Ai, meu Deus do céu A gente tá ficando sozinho, galera A gente tá ficando sozinho Opa, opa, opa Vamos ficar espertos aqui Aqui, ó Isso 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 Ai, ai, ai Isso Opa, opa, opa Ih, rapaz É agora Nossa, galera Quanto torvo Meu Deus do céu Aqui os caras aqui enroscados Olha os caras aqui enroscados Nossa, galera A gente levou double dano Opa, opa, opa Nossa Ai Opa, opa Ai, caraca Cadê, galera Tá faltando um aqui Tá faltando um macho aqui Uma fêmea Nossa Meu Deus do céu, galera Vamos daqui Vamos ficar juntos Vamos ficar juntos Olha os caras tão sangrando pra caramba Isso Vamos tirar nosso modo sprint Ai, galera Eu tô muito laspado Eu tô muito lapado Ai, vamos indo Vamos indo Vamos estar mandando amizade aqui Que a gente tá querendo sair Eita, galera Tá dando todo mundo Rollback aqui Ai, meu Deus do céu Ai, tomei uma Não Morri Não Caraca Galera, a gente tomou muito dano Meu Deus do céu Nossa, os turcos estão indo tudo pra cima ali, galera Nossa, deu muito rollback aqui em todo mundo Meu Deus do céu Mais tarde Galera, já estão em outro grupo aqui, ó Já tem um macho aqui caçando, ó Já tá começando a prendar aqui, ó Ô, já foi Eita, nós E a nutrição ainda, galera Caraca, maravilha Olha só Nossa senhora Chegamos na hora, velho Caraca, galera Nós só temos aí um jovem irmão aqui também Olha só Uma fêmea, pelo que parece Eu acho que pela skin aí É uma fêmea Como tá se alimentando dela aqui Nossa, galera Meu, que pena que a gente perdeu Né A nossa queridíssima fêmea aí Que foi adulta, né Em processo de elder Mas a gente se lascou ali Nós estávamos em três torvos E do Neida Perdemos aí Uma fêmea acabou desaparecendo A fêmea é melanística E a gente ficou aí Sem saber, né Muito o que fazer Com cinco torvos, eu acho Cinco ou quatro Eu não reparei muito bem Nossa, galera Olha isso Que jogo lindo Meu Deus do céu É verdade Olha só Tem uma pata lá do outro lado Nossa, ele tá indo caçar, galera Eu acho Eu acho Vamos ver se a gente consegue Estar atravessando por aqui A gente não vai conseguir Subir essa colina aí, não Vamos tentar dar a volta, galera O restante de nossa família Acabou desaparecendo aí Galera, foi meio abduzido Ui, aqui Aqui Boa, conseguimos Nossa, vamos lá Ver se ele vai conseguir Estar caçando Eu acho que não Ai, meu Deus O Dino tá vindo ali O Dino tá ali embaixo, galera Vou estar contornando aqui Nossa, tô ouvindo Umas pancadas aqui, hein Olha, ele tá mordendo Oi, tá caçando a pata Caraca Vai Isso Vamos estar chegando aqui Devagarzinho Nossa, o Dino Ai, que isso Rapaz Olha lá, o apato Tá correndo com tudo Nossa senhora Ele tá furioso Nossa, agora o Dino Caiu ali na água também Será que é errado isso aqui? É, ó Mais ou menos Mais ou menos Ui, aqui já não é mais Caraca, galera O apato ali tá sangrando Pra caramba, mano Nossa senhora Vamos estar indo aqui Com o nosso Nos paisão Olha, ele tá querendo Se aproximar ali, ó Eu tô vendo o Dino O Dino também tá por aqui Eita, nós, galera Nossa, ele tem que ficar esperto Porque o sapato Vem pra cima da gente Ai, ai, ai Deixa eu sair daqui Ai, corre, Dino Que isso, filho Por favor, não me mate Ai, meu Deus Eu não tô confiando muito nele Ai, vai lá Tão indo Tão indo Tão lutando Nossa Ali, ali Tá rolando Tá rolando um conflito Ali, galera Ai, meu Deus Seu Dino, por favor Ui Vamos ficar esperto Opa, opa Nossa, tá vindo Tá vindo Ah Que isso, cara Vamos ver Vamos voltar Vamos voltar Olha lá Tá rolando ainda Nossa, galera Tá uma treta sinistra ali Ó, o Dino tá ali Ui, tem um Dilo Um Apata Morto ali Olha o Sorofaganax Tá correndo, galera Acho que Que deu ruim aqui Nossa, o Dino ficou preso ali Nossa senhora, galera Que confusão, hein Meu Deus do céu Como tá passando aqui Como tá passando aqui Ai, ai, ai Caraca, galera Que tens Que foi Opa, opa Calma aí, hein Dilo Galera, eu acho que Não sei se vai ter um embate Isso aqui, hein Galera Olha lá Olha isso Meu Deus do céu Ó, tá expulsando Caraca, galera É, mano Vai ser uma batalha longa Aqui, né Opa Ah, não É o Brak agora Olha o Brak vindo Nossa Bem que eu Tava estranhando Esse rugido Nossa Vamos correr daqui Nossa O Brakzão Vai tá vindo aqui Babando Ah Meu Deus do céu Nossa Senhora Galera Agora lá Se comemos Vamos correr Vamos correr Corre Caraca Galera Nossa Senhora Galera Agora foi Intense, hein Bom, pessoal Nosso vídeo Também Vai ficando Por aqui Agora Agora não tem Muito o que fazer Vamos ter que nos Recuperar Aqui Eu vou tá Acredecendo Acho que o nosso Parzão aqui Vai tá Descansando um pouco Vamos torcer Pra esse Dilo Não matar a gente Beleza, galera É isso, mano Forte abraço Obrigado por vocês Acompanhar o nosso vídeo Até agora Não esqueça De deixar o seu like Comentário Sugestões Aqui Pra que a gente Continue sempre melhorando Nossos conteúdos Aqui Deixa nos comentários Quais outras espécies Vocês querem Que eu traga aqui Para o canal Fechou, galera Então Oh, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calma aí, Dilinho Calma aí, Dilinho Calma aí, Dilinho Beleza, galera É isso Valeu Falou Tchau 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 Tchau